A atualização 9.10 traz um monte de pesos pesados da Terra do Sol Nascente. Nove tanques japoneses novos. Isso era o início do evento Rampage. Foi introduzido um sistema avançado de disponibilidade de mapas. O mapa Red Shire foi reprojetado e iniciantes podem se beneficiar com alguns recursos novos. Os tanques pesados japoneses entram em cena. As opiniões sobre esses tanques ainda estão em discussão. Será que eles serão destruídos numa chuva de projéteis da artilharia? Ou vão duelar com heroísmo contra um maus inimigo? Só o tempo vai dizer como os tanques japoneses aguentam uma batalha. Mas uma coisa é certa. Não dá pra ignorar essas monstruosidades. A nova divisão começa com um Type 89 I-GO. Este veículo de nível 2 já tem alguns traços típicos de todos os tanques desta divisão. Velocidade baixa e dano alto por tiro. O próximo nível contém o Type 91. Este é o primeiro tanque pesado do nível 3 do jogo. Em seguida temos o Type 95, que se destaca entre os pesados de nível 4 com sua boa penetração de blindagem e excelente alcance do sinal de rádio. No nível 5 você começa a sentir a dimensão da estratégia japonesa na construção de tanques. O OI experimental é o perfeito exemplo do conceito pesado. Ele pesa mais de 100 toneladas. Porém pode atingir impressionantes 40 km por hora. O nível 6 contém o OI. É o veículo mais largo do jogo. Os fãs do KV provavelmente vão gostar desse monstro. Seu canhão Hobbitzer pode arrancar mil pontos de energia de veículos inimigos a cada tiro. Sucessor do OI, o tanque ONI tem um bom alcance de visão e alta durabilidade. Seus 1.550 pontos de energia o tornam o melhor entre os veículos de nível 7. Mas o seu tamanho é ainda mais impressionante. O ONI é o maior tanque do jogo. Outro tanque japonês, o OOHO, provavelmente irá colocar o equilíbrio do jogo à prova. Ainda não sabemos se este tanque será usado em guerras de clãs ou batalhas de times. Mas não há dúvidas que esse tanque causa o maior dano por minuto entre todos os tanques pesados de nível 8. Ele também tem uma blindagem bem inclinada de 200 milímetros na frente. Esta é uma ótima blindagem. O tanque pesado japonês de nível 9, o Type 4 Heavy, também parece ser eficaz. Ele tem uma excelente durabilidade, blindagem formidável e causa em média 600 pontos de dano por tiro. O Type 5 Heavy encontra-se no topo da divisão. Ele pesa menos que o Type 4, mas a sua blindagem é melhor. Ainda não dá para avaliar a eficácia da blindagem frontal de 260 milímetros. Porém, até mesmo a aparência deste samurai conquista respeito. Aqueles que gostam de trombadas em combate com certeza vão curtir. Embora os novos tanques japoneses sejam lentos e bem rudimentares, cada um deles tem suas próprias peculiaridades. E o objetivo final é muito nobre. Derrubar o mouse em uma luta justa. Além dos tanques japoneses, 20 veículos existentes também aparecem na 9.10, reprojetados em excelente qualidade HD. Os mapas Pearl River e Hidden Village foram removidos das batalhas aleatórias. O mapa Redshire foi retrabalhado. Agora você pode encontrar as ruínas de uma antiga fortaleza na parte ocidental do mapa. O leito do rio também foi alterado. Mais edifícios e obstáculos apareceram e alguns arbustos e árvores foram removidos. Além disso, o novo sistema de disponibilidade de mapas entra em vigor. Agora, para os novos jogadores, apenas o modo Batalhas Padrão e dois mapas, Mines e Mitten Guard, estão disponíveis. Os modos Ataque e Confronto foram desbloqueados para veículos de nível 3. E os mapas Ruinberg e Riemersdorf estão disponíveis. Para todos os níveis superiores, o nível de mapas disponíveis aumenta. O tutorial da oficina foi adicionado ao jogo para ajudar os iniciantes a aprenderem as manhas. Ele é disponível apenas para os novos jogadores. Os soldados experientes não vão nem vê-lo. A atualização 9.10 traz um novo evento, Rampage. Dois formatos de batalha estão disponíveis, Dominação e Caçador de Aço. Nas batalhas de dominação, você pode pilotar veículos dos níveis 8 ao 10. Para as batalhas de Caçador de Aço, você precisa de pelo menos um veículo do maior nível. Aqueles que ainda não encontraram um veículo de nível 10 poderão alugar o IS-7, o T-62 e o AMX-50B, especialmente para este evento. Mas primeiro é preciso completar uma missão especial disponível em batalhas aleatórias. Quando o período de aluguel terminar, você pode manter a EXP que ganhou com estes veículos. É possível convertê-la para experiência livre. Veja mais informações sobre a atualização em nosso website oficial. Boa sorte no campo de batalha!